Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos trabalhar com Power Virtual Agents mais Power Automate. E o que nós iremos fazer? Nós iremos construir um bot que simplesmente ele retorna o valor da cotação do período que você referencia ali no chat. E internamente o que ele fará? Ele vai utilizar o Power Automate para fazer uma consulta em uma API de cotação de dólar, que é essa API do Banco Central, do Bacen, e vai retornar o valor do dólar conforme a data que o usuário setar. Bem interessante. Então vamos aqui em tópico, novo tópico, ele vai gerar um tópico aqui sem título, padrão. E aí eu posso colocar aqui as frases gatilhos, né? Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tá? Então eu poderia colocar uma infinidade aqui de gatilhos, mas eu quero só esses três gatilhos, tá? E aqui ele já vai responder com um olá, tá? E logo abaixo, logo abaixo ele vai fazer um questionamento. Ele vai fazer um questionamento aqui, ó, fazer uma pergunta. E ele já vai fazer uma pergunta aqui, qual período do dólar você gostaria de saber o valor? Tá? Qual período do dólar você gostaria de saber o valor? Esse meu teclado aqui, ele é um pouco chato, mas eu vou colocar acentuação aqui para quem tem toque. Você circunflexa aqui, você gostaria de saber o valor? E aqui eu vou especificar o formato que ele tem que colocar, por causa do seguinte. Na nossa API aqui, ó, se a gente clicar, essa API ela... Não só dólar, qualquer moeda a gente consegue consultar aqui. E esse daqui são as requisições disponíveis, né? Então se a gente quer consultar por moeda, por um determinado período, uma determinada data, enfim... O que a gente vai utilizar é esse daqui, determinada data. E você pode observar que aqui no exemplo, ele já fala aqui, ó... A gente vê que o exemplo é diferente, né? Ele trabalha com mês, dia e ano. Tá? Então aqui eu quero especificar para o usuário. Até poderia tratar lá no Power Automate, mas para a nossa aula ficar mais simples, eu vou pedir para o usuário já especificar aqui para o usuário qual o formato que ele tem que colocar. Mês, dia e ano. E aí eu vou colocar aqui cadeia de caracteres, né? Resposta inteira aqui do usuário. Tá? E aqui ele já vai gravar aqui na variável, variável var data. Esse vai ser o nome da nossa variável. Aqui a gente consegue até testar no bot teste, tá? Então deixa eu salvar aqui, ó. Já vou salvar. E a gente consegue fazer alguns testes aqui, ó. Por exemplo, se eu digitar aqui o gatilho, ele já vai exibir as mensagens, tá? Então aqui, ó. Boa noite. Agora ele está de noite. Ele já retorna aqui, ó. Olá. Qual período do dólar você gostaria de saber o valor? Bom, bem rústico, mas funcional, né? Não vou ficar trabalhando a perfumaria aqui do bot, que não é essa a ideia. Agora, na etapa seguinte, o que nós iremos fazer? Nós iremos invocar uma ação do Power Automate. Então vem aqui, ó. Criar fluxo. Ele já me direciona para o Power Automate. Ele já gera duas etapas aqui. A entrada e a saída, ok? E nessa interseção aqui que a gente vai criar o nosso fluxo. Então aqui na entrada, eu vou dizer para ele qual a entrada eu quero trazer lá do Virtual Agents. Então é a variável data, ok? Só confirmar o nome. Var data. Então ele vai pegar, trazer essa informação, tá? E aqui, ó. Então nessa interseção aqui a gente vai criar a nossa chamada da API. Primeiro vamos construir aqui a nossa API, tá? Então aqui eu já posso colocar uma data exemplo. Vou colocar aqui... 1, 25 de 2020, ok? Só para ele trazer. Porque ele vai gerando a string aqui embaixo. Ele vai construindo. Então o número máximo eu vou alterar para 1. Perceba que aqui ele já vai alterar para 1, ok? E o campo que eu quero, eu quero só a cotação de compra. Só o valor de compra. Nada mais, tá? Poderia trazer outras aqui, mas eu quero só o de compra para simplificar. Então eu vou copiar esse string. E lá no Automate, eu vou utilizar essa etapa. O HTTP. O HTTP, mas perceba que ele é premium. Então presta atenção aí no nível de licenciamento, tá? Essa conexão aqui. Esse conector, ele é premium. Mas qualquer coisa você pode habilitar um trial aí de 90 dias para estudar. O método é o get. Eu quero trazer essa informação. E aqui na URI eu vou colar. Porém aqui, ó, onde está a data, cotação, eu vou deletar essa informação. Deixar só as aspas simples. E vou colocar aqui, ó, o conteúdo dinâmico, minha variável de entrada. Certo? Então agora ele vai pegar sempre de forma dinâmica essa variável. E vai fazer a consulta com base nessa variável. Então o usuário pode colocar qualquer data, respeitando o limite histórico da API, se não me engano é 2017, que ele vai retornar. Então a gente vai fazer um teste aqui, ó. Por enquanto eu não consigo testar, porque ainda não tenho nada armazenado nessa variável. Porque ela foi criada posterior ao fluxo, foi criado posterior ao fazer esse primeiro teste aqui, né. Bom, aqui eu vou chamar a ação e perceber que ele já traz aqui na lista, ó. Modelo de fluxo do Power Virtual Agents. Vou selecionar. Eu poderia renomear aqui, mas deixei o nome padrão. Então ele fala aqui, ó, na entrada de texto eu obtenho o valor de, aí da minha variável entrada. Qual que é a entrada de texto? É esse daqui, ó, a entrada, né. A entrada, que é um tipo texto, ele recebe qual variável? A variável data. Ok? Então eu vou salvar. E agora nós vamos fazer um pequeno teste aqui, só para ele gravar essa informação em memória. Aguardar ele salvar esse tópico. Vamos lá. Ok. Então eu vou digitar aqui o gatilho. Boa noite. Ele vai me fazer a pergunta. E aí eu vou responder exatamente da forma que ele precisa. Então, mês 1, dia, sei lá, 20, dia 20 de 2020, tá. E ele pega essa informação, então, e armazena na variável, tá. Armazena em memória. Agora sim, ó, eu consigo testar, olha só. Ele habilitou aqui o automaticamente com o gatilho usado recentemente, porque agora ele tem aquela informação em memória. Então eu vou dar um testar aqui, ó. E perceba, né, ele já trouxe a informação, exatamente a informação que eu inseri, e já fez a requisição na API. E trouxe o valor, olha só, o valor aqui, ó, 4,18. Agora a gente precisa colocar essa informação, que aqui perceba é uma estrutura de um JSON. Vamos copiar isso daqui, ó, e vamos colar num JSON Viewer, tá. Colar num JSON Viewer aqui, pra gente verificar como que tá a estrutura desse JSON, como a gente deve resgatar. Tá, então ele tem o body, dentro do body tem o value, dentro do value tem um objeto, e aí dentro do objeto tem o campo cotação compra, tá. Guardem bem isso, que é dessa forma que a gente vai ter que buscar essa informação. Então aqui agora, ó, no retorno, aqui no retorno eu vou adicionar o tipo texto, né, vou chamar aqui de, lá era a entrada que eu vou chamar de saída. Ok, e qual o valor? Então agora eu quero buscar lá do JSON, vem uma expressão aqui, expressão, tá. E daqui eu quero pegar o body, eu quero pegar o corpo da requisição, ok. Do corpo da requisição eu quero acessar o value, o value. Do value eu quero acessar o objeto, o primeiro objeto, que na estrutura de JSON o primeiro é zero, né, ele começa por zero. Então, aqui zero, e como o zero ele é um numérico, eu não preciso colocar entre aspas simples. E desse objeto eu quero acessar o campo, que é o campo cotação compra, tá. Deixa eu até copiar aqui, ó, porque ele tem uma diferenciação, né, o cotação é com C minúsculo e o compra é com C maiúsculo, tá. Então eu vou colocar aqui dentro, ok, e dou um ok. Eu falei a expressão inválida, porque tá inválida aqui, a tal, esse daqui ele tá, eu coloquei aqui errado, aqui ó, aqui é pra dentro, beleza. Deixa eu confirmar certinho, beleza, agora se eu der um ok, ele inseriu aqui, tá. Então eu tô acessando o corpo daquele JSON, acessando o value, acessando o objeto zero, que é um, e pegando a cotação compra, tá. Vou salvar e testar, vamos testar aqui pra ver como, se aqui na saída vai vir a informação que a gente quer. Vou colocar aqui testar. Testar. Ah tá, porque aqui a gente vai ter que vir aqui no Virtual Agents, vamos pedir pra atualizar. Atualizado, eu vou chamar de novo, eu vou excluir aqui e vou chamar de novo, porque até então eu não tinha colocado a variável de saída. Agora sim, ó, ele traz aqui a variável de saída. E vou dizer aqui que minha variável de entrada é a variável data, ok? Vou colocar aqui, vou salvar, vamos salvar. E aqui, ó, aqui embaixo eu vou mostrar uma mensagem e vou colocar aqui, ó. A cotação do dólar nesta data foi, de, foi, e aqui eu vou chamar a variável, a variável de saída, ok? E aí, então, ele vai me mostrar qual o valor, tá? Vou salvar. Aqui a gente já nem precisa testar, porque a gente já testa direto no Virtual Agents, só vou salvar aqui ele certinho. E vamos testar a hora da verdade, vamos lá no Virtual Agents. Vou chamar aqui, boa noite. E ele me pergunta, né, qual o período, qual a data. Na verdade, né, eu coloquei período, mas é data. E aí eu vou colocar aqui, então, mês 1, dia 20 de 2020. E agora ele vai lá no Automate, vai fazer a consulta e já me retornou aqui, ó. A cotação do dólar nesta data foi de 4,18. Olha só que legal, vou chamar de novo aqui. E agora eu vou colocar a data de hoje. Então, aqui é mês 2, dia 16 de 2022. E vamos ver a cotação do dólar hoje. Então, o valor de compra foi 5,16. Vamos olhar aqui, ó. É, cotação dólar. 5,14. 5,14, porque aquele dali foi o de compra, né. Talvez esse daqui tenha sido o de venda, enfim. Tem uma pequena, uma leve diferenciação no valor do dólar. Mas olha só que legal. Então, ele já foi lá na API. Ele foi instantaneamente na API. Buscou essa informação em tempo real. E trouxe aqui o resultado. Claro que dentro disso daqui a gente poderia melhorar muito mais. Porém, o que eu queria trazer nesse exemplo é a capacidade de criação com essas soluções da Microsoft de forma combinada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e fique antenado para mais vídeos. Ok? No mais é isso. Vou nessa. Valeu e falou.